E aí pessoal, aqui quem tá falando da U5 e mais uma vez de hoje nós estamos com uma série nova desse jogo aqui incrível, que eu adorei esse jogo, só pelo título desse jogo, cara é o jogo do Illuminati velho, vamos começar aqui o jogo. Olá mestre, eu sou Andravity, e estou aqui para te ajudar a dominar o mundo, ah obrigado, primeiro precisamos de ter o controle sobre grandes empresas, vamos nos infiltrar, agora dê um tap na apertura só para influenciar pessoas nela, ah tudo bem, ah entendi, tipo na hora que eu aperto eu vou... Conquistando empresas, olha só você está controlando algumas pessoas ali, você pode controlar mais pessoas aumentando seu nível de influência, ah entendi, até a gente vai clicando a gente vai conseguindo mais, até agora eu posso UPA, UPA de novo, quero controlar tudo parceiro aqui, Illuminati confirmado, Que é o super natural, vamos clicando, conseguindo empresas, até agora eu só não percebi uma coisa, vocês já pensaram que Illuminati é rico, tipo, ah controla todas as empresas né, vai ficando rico, depois aqui ó, não já posso desportar, olha só, Nós já grampeamos conversas de pessoas importantes, ah sapatinho, agora tem um chat aqui ó, algumas informações são úteis, outras são perigosas, dependendo de como você regira informações grampeadas, você pode ganhar um bônus, Escritora, escritora, escritora new age, a ignorância é a força, vamos fazer assim, ó, era o certo, aqui ó, Vamos grampeando conversas, atropanhar notícias falsas na mídia, vamos cortando pé grande, pé grande, homens lagartos, discos voadores, a terra plana, ah não velho não, Tipo assim, você acha que existe gravidade ou coisa e tal? Claro que não, a terra tem um fim cara, a terra tem um fim, a terra tem um fim, você não tá me entendendo, tipo assim, você tá lá uma de boa né, Daí como você me explica que o Japão fica do outro lado do mundo, a terra é plana velho, a terra é plana, só que tem uma cúpula em volta dela, Daí a NASA faz com que as pessoas agem que a terra é retonda, é toda uma conspiração, Ai, ai, eu adoro essas pessoas que falam que a terra é plana, mas eu adoro elas, elas me fazem dar risada o dia inteiro, tipo assim, velho, Você não tem estudos, velho, o que você vai achar que a terra é plana? Ah, velho, só as iluminati, mas não, não, as iluminati é a foda, Ah, é, agora eu estou com uma música na mesa, samba, na cara das inimigas, vai samba, Ah, pera aqui, eu descobri uma coisa, não, não é isso que eu queria descobrir, Olha, aqui você pode comprar coisas para melhorar suas ações de dominação mundial, Ah, é claro, eu quero dominar o planeta, por que não? Olha só, este é o lugar em que você converte algumas pessoas úteis para o seu círculo interno, Isto é um processo custoso, mas algumas pessoas são transformadas em lacaios, Lacaios fazem parte da influência, se espalhar mais rápido, Seus planos de dominação mundial se expandirão cada vez mais rápido, Ah, aqui eu consegui ter uns lacaios da hora, Olha, deixa eu ver uma mensagem aqui, ó, Influencer, Influencer de rede social, Os iluminatis são patronos da racionalidade, Sim, ó, 328, rapaz, Tá achando que esse aqui o rapaz é tolo, né, Só que não, né, parceiro, Só que não, Partilhinhos, Partilhinhos, Samba, Carada de miga, vai com essas músicas na cabeça, Não entendo, não entendo, Não estou entendendo, Não estou entendendo, Não consigo me impedir, Pô, cara, eu não cheguei, Cara, eu não cheguei, Galvão, Isso também fica na cabeça, Aqui a gente vai controlando a empresa, né, Depois disso, o que a gente será que vai controlar? Vamos ver, Não, ainda não dá, né, Para seguir, Eu tenho que bloquear, E a gente vai ter agora, Fazer amizade com reptilianos, Ah, suave, E eu tenho uma cara de pirâmide, Quem será que está me mandando mensagem, Depois eu vou ouvir isso, Olá, mestre, Cansado de dar taps toda vez, Se precisam influenciar a gente, Venha cá, Aqui é onde contratam os gerentes, Para aumentarem seu poder, De maneira automática, Ah, agora eu entendi, Assim você pode focar no plano, E se relaxar, Porque eu não escuto, Eu tenho aqui o garante, Eu vou lançar, Relaxar, Que delícia, Cara, Que gostoso, Ah, que não é mensagem não, General Senna, Os lindas são patrões da racionalidade, É claro, Ativar aqui, Carum, Notícias falsas são tudo, Ativar aqui, Os falsos são pop, E o botão, Daí aparece tipo os discos voadores, daí fala que é a Terra do Pan, aí aparece tipo os Illuminati Daí o filme não seria de um outro lado, né? Ia ser dos Illuminati e sua auto-ignorança de tudo, né? Meu Deus, os Illuminati são pra caramba E eu falava, coisa mais, daí dá merda, né? Sabe como é, né? Caraca, eu nem percebi com o quanto que eu tava, eu já tô com 40, 50 mil Já dá pra fazer algumas coisinhas aqui, ó Trampé, suado E aqui, você é poderoso o suficiente para dominar este mundo Para criar uma base que vocês precisam influenciar mais pessoas Por enquanto eu não sou, eu não sou ele, parceiro Mas eu vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar Vou ficar tranquileba, fica tranquileba Tem que ficar tranquileba A gente vai fazendo amizade com repetiliano Não ser feliz é traição, é claro Todo mundo tem que ser feliz Tem que ser feliz É a coisa mais importante do mundo ser feliz Não importa o que os outros digam pra você Você tem que ser feliz Se você cair, se levante Mas seja feliz Você pode falhar quantas vezes você quiser Mas seja feliz Isso é o que importa Caraca, sou um bom filólogo, né, parceiro? Já tô conseguindo quase 4 estrelas 99% mais daquele 1% é vagabundo Meu Deus do céu, eu consegui Eu consegui 4 estrelas O que acontece se eu chegar no 5? Agora eu fiquei com essa música O Draco, automatiza reptilianos Aí sim, moleque Aí sim eu vi vantagem Quando que eu chegar a 100 mil Eu vou parar com o vídeo Porque tá ficando um pouco grande Pros meus vídeos E esse jogo aqui é muito divertido Se vocês quiserem uma série É só deixar nos comentários aí Continua a fase com essa série Que tá demais Demais E vai chegando pro fim esse vídeo Falou-se Fui O que é isso? Compensar bônus Eu não quero agora que eu compensar bônus Então tá Falou e fui 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 Obrigado.